Tô começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E gente, eu comecei a gravar aqui Porque acabou de chegar aqui uma coisa que a gente comprou E a gente tá muito animado, né? Eu vou falar pra vocês que não é questão de luxo, tá? Até porque nem foi tão caro É, foi caro, mas nem tanto assim, né? Comparado aos valores, né? Os valores que a gente viu, ele foi barato Mas não é questão de luxo, tá bom, gente? Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu falei Que eles tinham salão de novo Vocês aqui também no YouTube, né? Eu falei E gente, eles são super alérgicos à poeira Enfim, então eu achei que Um aspirador de pó Pudesse ajudar a gente aqui, né? Na limpeza, porque sempre que eu vou arracar Gente, eu até falei pra vocês já em um vídeo Eu vou arracar e eu vejo a poeira subindo todinha E aí a Laura, gente, todo dia Acorda espirrando, todos os dias Desde que a gente entrou nessa casa Todos os dias a Laura acorda espirrando E aí vai passando o dia, né? E aí ela vai parando, mas todo dia Todo dia ela amanhece espirrando O Nicolas, eu já falei pra vocês também, né? Que ele teve uma crise de asma E estão doentes de novo Ficam doentes direto Por conta da poeira Por conta do tempo também Vou mostrar aqui pra vocês A gente comprou na Amazon Pela primeira vez que eu comprei alguma coisa na Amazon Compramos Parcelamos em 10 reais Mas, né? Compramos lá Foi super em conta Porque, pelo que eu pesquisei É um aspirador de pó muito bom E também O frete dele também foi bem baratinho Foi 10 reais o frete, gente E chegou em dois dias Super rápido Esse aqui é o qual é Esse da VAP O VAP O VAP É da VAP O VAP Eu, gente, eu pesquisei Meu Deus Eu pesquisei um monte, né? Pra poder ver qual escolher Porque tinha que ser um baratinho Mas não podia ser um tão barato Tão currequinha, né? Porque senão Ia estregar rápido, gente Aí ia estregar no lixo, né? Então foi esse aqui Gente, acho que ele foi 210 Se eu não me engano Mas ele é 190, 180 Se a voltagem fosse 220 Mas a voltagem de 110 É que pro Rio, né? Ficou mais caro, né? E era o único lugar que tinha Olha, na Cicada Bahia Na Magazine Na Americana No Extra Tanto lugar, gente Nenhum lugar tinha 110 Só na Amazon Compramos morrendo de medo Mas Deu certo Chegou! Fala que é silencioso Que é bom Que é a parte principal, né? Gente, que chique Quanto tempo que a gente Não tem uma coisa nova? Mas que chique Aqui é o filtro dele, ó O filtro EPA Já pesquisei Epa Ah, a gente tem que ser Nosso filtro EPA também, né? Ele acabou de montar aqui ele A câmera tá ruim, mas tudo bem Ele gira assim, gente, ó Vamos ver se presta Olha lá, passa lá Olha a palma Olha a palma que eu não comportei Tem lá ele Cara Você veio pra arrumar, cara Olha aqui, gente Eu falei assim Ah, o chão tá limpinho Aqui, olha Olha que poeira que eu não ouvi Esse aqui é um macarrão Gente, gostei E o barulho dele não é tão alto, não, né? É, de boa o barulho dele E ele é Ele fica em pézinho assim, ó E ele desliza, gente No chão Desliza legal Bem facinho de tirar Apertei Pra tirar aqui, ó Ih, tá aqui o filtrozinho Aí tem que tirar o filtrozinho, né? Pra limpar Ih, tá cheio Olha um tanto de cabelo nesse filtro Acho que vai dar bom, hein, gente? Acho que vai ajudar muito Em relação à poeira fininha Passou uma escovinha aqui É Vou fazer uma escovinha aqui Acho que vai ajudar bastante Em relação à poeira fina, né? E também não vou precisar ficar varrendo E a poeira subindo, né? O que eu sei que quando eu tô fazendo isso Eles tão aqui perto A poeira tá subindo E eles tão inalando a poeira, né, gente? Aí daqui a pouco eles começam a espirrar Enfim, fica doente Garganta inflamada É só deles Inclusive eles tão respirados, gente O Nicole está com febre Já faz uns três dias A febre vai e volta A gente dá remédio Vai e volta Ai, gente, eu tô meio assim Porque eu não tô me sentindo bem Eu tô animada Eu tô feliz Meu Deus A gente não pagou ainda Vai apagar Ela ainda vai demorar três meses pra apagar Mas eu tô muito feliz Tô feliz demais Porque a gente tem que rebaixar o teto, né? A gente tem que botar a coisa aqui Pra poder diminuir essa poeira Essa poeira fininha, né? Que as crianças tão sofrendo com isso Então... Tem que rebaixar o teto, gente? Só que é muito caro, né? A gente não pode fazer isso agora Então achei que um aspirador Pudesse ajudar um pouquinho Pelo menos pra não estar jogando a pora pra cima, né? E também pra limpar o quarto ali Que o quarto... Ele tem essa parte aqui, gente, ó Que encaixa ali E aí ele suga por aqui, né? Tipo o estofado Coisa assim que dá... Que é canto Essas coisas, né? Que ela vai ajudar Bom dia Dia seguinte Eu tô um pouquinho melhor hoje Minha boca aqui tava tudo cortada, gente Então tá meio assim Meu corpo deu uma melhorada, né? Graças a Deus Também consegui dormir, gente Porque ontem eu dormi umas três horas só O Nicolas teve febre, gente De novo Ontem ele teve febre, gente Mais quatro vezes Dando remédio Aí passa e volta Dando remédio Passa e volta Oi Dá oi, pessoal? Você tá bem? Sim Tá, Dodói? Não Ô, Dodói Melhorou? Sim A Laurinha tá dormindo ainda Gente, eu tenho que começar a arrumar a casa Porque a minha casa tá... Eu fiz uma faxina, gente Faz uns quatro, três, cinco dias Que eu limpei o chão Até o resíduo da casa Deixei tudo limpinho Eu limpei uma parte O William foi ajeitando as coisas Feio, as coisas que estavam assim Feio ali fora Ele foi ajeitando Enfim, né? A gente deu um jeito aqui na casa Só que a casa tá de novo um lixo Porque como eles ficaram doentes A gente, eu... Deixa a casa aí Deixa a casa virar lixo Não tô nem aí O banheiro tá muito sujo Muito sujo E aqui, olha Como vocês podem ver Aqui tem coisas muitas aleatórias, né? Aqui em cima dessa mesa Aqui em cima da mesa Temos mochilas Prato E muita coisa, né? Tem louça aqui pra lavar Fogão Olha a situação do fogão, gente Não precisa ver aí Olha a gordura do fogão Eu preciso colocar comida pro gato Ainda não escolhemos comida pro gato Projetamente Você tá vendo? Ei 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 Aqui ele, ó Fazendo baguncha, ó Aqui eu faz... Olha a poeira, gente, ó Aqui eu fazendo baguncha Meu Deus, a máquina Aqui eu fazendo baguncha, gente Eu tô aqui fora, pessoal Porque o Nicola e a Laura É um dodói Aí eu não posso ficar muito pertinho deles Porque eles estão espirrando Tuchindo Entendeu? Por isso que eu tô aqui Você não se vê vergonha Eu vou lá ajeitar o cantinho dele, gente Vou já arrumar o cantinho dele, né? Vim para a areia dele Botar comida, água Eu botei... Ontem eu fecho isso, né? Ontem a noite Deixei tudo arrumadinho Mas sempre que eu vou lá fora Pra ser comida Ele come, né? Bebe, obviamente Enfim, o banheiro não vou nem mostrar Porque tá uma vergonha A Laura tá dormindo ainda Vou colocar o banheiro mais ou menos Pra vocês falarem O tanto de roupa aqui, gente Aí também tem os baldes Que tá tudo furado Os baldes Que tá com esse balde ali Roupão aqui Eu tô indo Aí tô lavando roupa Aí a coisinhazinha Que também tá bagunça Enfim, gente A minha casa tá nessa situação Tá tudo muito bagunçado Tudo muito sujo E aí eu vou, obviamente, estrear Estrear não, gente Que já... Meu Deus Eu nem tinha visto, gente Olha como é que tá esse aspirador já, pessoal O William Ontem Antes de dormir A gente vai no quarto Né? Aí a gente Aspirou um pouco aqui a sala Pra poder testar, né? A gente tava ansioso E aí ontem à noite Quando a gente foi Quando foi dormir, né? Tava tudo sujo Ó o chão Aí ele aspirou um pouquinho Então é isso Vamos lá Aí eu vou usar o aspirador também Obviamente, né? Aproveitar logo Aspirar Tudo que tem pra aspirar Nessa casa E bora Tá bom? Bora Já falei demais Música 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 Olha, acabou de acordar Aí eu já tirei tudo que tava no chão, ó Já botei Já limpei minhas coisas Arrumei a cômoda Limpei Limpei ali a mesa Aí eu preciso só limpar o chão Já limpei também aquela cozinha ali Das crianças Tirei tudo e limpei Aí ela acordou, gente Aí o quarto tá assim, ó Nesta situação Não tá tão bagunçada Pelo menos tem roupa Quer dizer, tem roupa Tem que tirar do varal Mas eu vou tirar essas coisas aqui Eu vou tirar esses lençóis Já tirei a cortina Que a gente bota ali na porta Eu vou ver, gente Se eu compro um contact Não ali pra porta Pra porta eu quero um filme fumê, né? Não É É um papel fumê Sei lá como é que chama Um plástico, né? Pra colocar ali Pra dar pra poder ver Pra gente poder Conseguir ver de fora, né? Mas nessa janela aqui, gente Que é essa janela aqui, ó Ela dá pra coisa, né? Ela é pra uma parede Então eu vou comprar um papel Contact preço mesmo E vou passar nela aqui, ó Ela é pra parede Opa Ela é pra parede, né? Então eu vou colocar um contact Que aí eu tiro esses panos daqui, né? Porque de manhã Olha como fica claro Se eu deixar aberto, né? De manhã vai ficar o sol Na cara das crianças aqui, ó Então não dá certo É por isso que eu ponho o pano Mas eu vou ver se eu consigo comprar Um contact preto E vou botar na janela, né? Pelo menos aquela ali Nas outras eu queria um filme mesmo Gente, vocês piscaram E eu já estendi lá a roupa O meu celular descarregou Eu nem percebi que tava descarregando, gente Aí eu coloquei pra carregar Enquanto eu tirei a roupa do varal E coloquei mais roupa pra lavar, né? Coloquei as cortinas E os panos que estavam na janela Aí, gente, ó Isso aqui tudo é lençol Tava tudo por aqui Lençol, coxa de cama Tirei Vou colocar pra lavar também E aí, gente, eu tirei, ó Tirei os colchões Levantei a cama Olha como é que tava aqui embaixo Não sei se é pra vocês verem Isso ali, gente Foi um papelão Tem que arrancar dali O papelão grudou no chão Mas eu tirei tudo aqui, né? E aí vou colocar isso aqui pra lavar E vou começar a aspirar tudo Tá bom? Bora Aí eu já vou preparar aqui também O paninho com rodo Porque eu vou passar pano também, né? E aí Tchau, tchau. E aí 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 Assim, foi duas poeirinhas, assim, sabe? Que talvez ele não tenha pego, né? Isso aí foi uma das coisas, né, que eu reparei. Que eu não precisei ficar puxando com o pano. Eu só passei o pano. Outra, segunda coisa, gente, que eu reparei. Eu não tiro essa quantidade de pó dentro de casa. Não tiro. Mesmo que eu limpe as coisas com pano, eu não consigo tirar essa quantidade que tirou ali de pó. E eu vou mostrar pra vocês detalhado. Que é assustador. Eu peguei ali a sacola, né, se eu colocar, pra não trazer a lixeira. Gente, olha isso. Olha esse tanto de poeira. Gente, eu nunca ia tirar esse tanto de poeira do quarto. Eu nunca tiro esse tanto de poeira do quarto. Mesmo eu varrendo, mesmo eu lavando. Gente, é muita poeira. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ai, vou abrir aqui pra vocês verem. A situação. Aqui dentro fica nem fim, ó. Mas aqui... Aqui dentro... Aqui, depois do filtro, né, ficou horrível. Gente, nunca... Olha isso, gente, de poeira. E nem foi a maior da faxina que eu já fiz, hein. Nem foi porque... O guarda-roupa tá limpo, né. Depois disso aqui, eu acho que não tá mais limpo, não. Mas eu já limpei o guarda-roupa, né. Só eu não tinha limpado em cima. Então, gente, olha isso de poeira. Não sei o que de acha isso aqui. Poeira, né. Batei assim, ó. Gente, é poeira fina, viu. Olha a poeira fina, ó. Aí, gente, eu não vou lavar, não, tá. Eu só vou... Eu só tô tirando a poeira pra poder, né, começar aqui na sala. Porque olha o tanto de poeira. Entupiu o bicho. Gente, isso aqui eu vi uma moça tirando com a escovinha de dente. Ela passando assim, a escovinha de dente, cai assim. Mas como eu falei, gente, eu vou botar de novo, né. Eu não vou lavar. Porque se você lavar ele, tem que deixar secar bem. Senão vai fazer uma... Vai virar uma lama aqui dentro, né. Então eu não vou... Eu não vou lavar ele agora, tá. Eu só tirei a poeira pra vocês verem. Fala se isso aqui, gente, não é absurdo. Onde que eu ia tirar isso aqui, gente, do quarto, desse jeito? E aí, a outra coisa... Meu Deus do céu, quebrando o bicho. Não, misericórdia, meu filho, quebra não. Outra coisa, gente, é que eu tirei toda sujeira grande, tá. Tinha umas coisas grandes, papel, essas coisas. Eu tirei tudo, tá, pra ele não forçar ele, né. Parei de não falar com vocês, que acho que elas me chamaram. Mas é isso, gente, fiquei em choque. Nem lembro o que eu tava falando. Mas, é, a gente tá falando que eu tirei as coisas grandes do chão, né. Então, papel, essas coisas assim que tava grande, que eu sei que ele só ia forçar o aspirador, né. Eu tirei tudo pro chão, gente. Pra mim não é problema nenhum. Tá super de boa. Peguei assim mesmo com a mão. Tinha um... É, fita. Fita... Fita adesiva, né, durex. No chão também, que eu tirei da cama, enrolei assim, botei no chão. Peguei também, pra não forçar ele. Porque, né, gente, ele é milagroso, mas não tanto. Enfim, vamos arrumar essa bagunça aqui. Olha ali como é que tá. Joguei essas coisas tudo ali, gente. Joguei o lençol tudo aqui na coisa... Na verdade, eu coloquei na cadeira. Aí eu peguei a cadeira e botei no quarto. A cadeira de rodinha, né. Aí eu joguei tudo ali no chão. Vou estender agora o que tá ali dentro, né, na máquina. A cortina e o outro lençol. E vou botar mais lençol pra lavar, tá bom? Ali, ó. Tem roupa no varal também. Enfim, gente, nossa caixina tá com... Pesada. O pessoal tá descarregando, mas eu comprei um carregador, gente. Um cabo enorme, ó. Deixa eu dar pra vocês verem, ó. Olha a minha tomada. Ele tá enrolado aqui, ó. Mas ele acha que é dois metros, sei lá. O William, né. Comprou aqui como é que dá aí hoje, né. Hum! O William, né. Vou mostrar pra vocês aqui, porque eu já vou tirar esse aqui, né. Porque acabou caindo muita coisa grande. Mas, gente, tinha arroz, um pouquinho de arroz e feijão que as crianças estavam brincando no chão. É... Foi tudo. O bicho sugou tudo. E deu um pedaço de papelão, ó. Eu vou tirar porque... Tá muito grande nessas coisas aqui dentro. Aí eu tenho medo, né. E aí eu vou continuar aqui limpando. E aí eu vou continuar aqui limpando. Pessoal, terminei aqui, apesar de estar meio bagunçado já, que as crianças já vieram aqui, ó, eu arrumando e eles bagunçando, mas eu já limpei, ó, o chão, aí botei a coxina que eu lave ali, né, porque fica muito claro aqui dentro, isso aqui é manchado, gente, é, mas limpei tudo, botei as coisas na mesa, deu um jeitinho ali, ali tá só carregado no celular, uma máscara, mas de resto tudo ok, aí eu vou mostrar pra vocês aqui a cozinha, ó a situação, mostrar aqui pra vocês a cozinha, tá um lixo, ó, louça pra lavar, fogão pra limpar, tem que arrumar ali, varrer o chão, passar pano, ali na cozinha, gente, eu não vou gravar porque tá super tarde, não vou nem falar a hora pra vocês, mas tá super tarde, preciso fazer o almoço ainda, então eu não vou gravar ali porque eu tenho que fazer rápido, tá bom? gravando, eu tenho que ficar parando, aí pega o celular, bota o celular, não sei aonde, enfim, eu vou terminar ali e eu já mostro pra vocês, tudo organizadinho. Gente, acabei, sabe que horas são? Seis horas da noite, gente, começou a escurecer ali, ó, não dá pra ver não, mas tá começando a escurecer, só que olha, eu limpei cada centímetro dessa casa, acabei agora, porque eu ainda tive que parar, né, pra dar almoço pra todo mundo, Julia chegou do trabalho, aí comeu, lavou a louça, aí eu mandei ele dormir, né, daqui a pouco ele acorda melhorzinho, porque ele não dormiu bem, é, a Laurinha também, gente, dormiu agora seis horas da noite, mas eu vou deixar ela descansar um pouquinho, porque ela tava muito irritada e o Nicolas também decidiu deitar ali, apesar de acordar faz pouco tempo. É, então eu tô deitadinho ali e eu vou deixar pra vocês aqui como é que ficou a casa, tá bem limpinha. Se vocês forem fazer lista de casamento, de chovó, essas coisas, de casamento, coloquem um aspirador de pó, ou então comprem um aspirador de pó. Melhor coisa que eu fiz. E eu não sei porque eu não fiz isso antes. Gente, me dava um trabalho pra limpar o chão, porque como vocês sabem, no chão daqui é branco. E aí, cabelo, poeirinha assim, nossa, terrível. E aí, no final, a gente colocava a vassoura ali, aí caía, sujeira assim no chão. Aí eu tentava pegar, tentava pegar com pano, aí ficava, não dava certo. Então, nossa, gente, sério, tô feliz demais. Tô cansada. Mas tô feliz demais, tô sentindo a casa com menos 60kg de poeira. Gente, parece que tá bagunçado, mas não tá, não. Botei aqui toalha limpa, né? Só esse aqui já tava aqui que eu peguei ontem. Aqui eu botei pano de prato de molho. Gente, isso aqui é coisa de Natal, olha. Eu peguei pra tirar o pó aqui no banheiro, né? E olha só, gente, só o que tem aqui de roupa. Vocês viram como é que tava aqui de roupa, né? Mas tem só esse aqui e a última máquina do dia que eu vou colocar. Já já eu vou colocar. Tô só esperando pra tirar o edredom da máquina. Aqui, gente, eu limpei tudo. Ali tá bagunçadinho porque as crianças bagunçaram. Mas de resto, gente, tudo, tudo, tudo bem limpinho. Olha o chão, brilhando. Tudo limpinho. Aquela água ali tava bebendo. Uma máscara que eu preciso guardar. Enfim, o resto. Ó, gente, limpinho, limpinho, limpinho. Fogão limpinho. Gente, olha esse pano de prato lindo que eu comprei. Coisa mais linda. Tem um menininho também, só que eu não tinha dinheiro pra comprar. Foi 9 reais, gente. Uma coisa mais linda, né? Que doida pro outro. Mas tá bom, depois eu vou comprar. Ai, soltou aqui, gente, ó. Ô, Jesus. Vou cortar aqui pra não puxar. Mas é lindo, né? Muito lindo, meu neném. Olha, que lindo o neném. Cupcakes. Adorei, achei lindo. Aí, gente, eu botei o aspirador aqui. Eu vou ficar no lugar da vassoura porque ele vai substituir a vassoura nesta casa, meu povo. Aí aqui a última sujeirinha, ó. Nem limpei pra mostrar pra vocês, ó. A última sujeira do dia. Olha quanta coisa, gente. Muita poeira, né? Muita, 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 ó. Maravilhoso. Amei demais. Ele é incrível, gente, ó. Ele também tem esse coisinho pra colocar o fio. Aí abaixa assim, ó, pra poder tirar o fio de uma vez. Bem legal, né? É só puxar o fio assim que sai. E tem um negocinho aqui também de prender, ó, pra não ficar solto. Enfim, gente, esse aspirador é incrível, maravilhoso. E é isso. E aí, como eu falei, né? Tudo limpinho por aqui, graças a Deus. Quarto também limpinho. Ali fora. Meu neném, cadê meu neném? Meu neném tá aqui, não, gente. Gente, olha o tanto de saco de lixo. Sim, gente, tudo saco de lixo. Ah, gente, eu também lavei aquele tapete bem ali que o Willian botou perto do lixo. Ô, Jesus Cristo. Mas, tirei tudo. Não tirei tudo isso aqui, gente. Já tinha uns dois sacos de lixo aqui fora. O resto eu tirei tudo daqui de dentro. Tirei das lixeiras, né? Deixa eu ver aqui fora. Roupa estendida aqui, ó. Aqui eu. Aqui eu. Lavei a árvore de Natal, ó. Aqui também estendido. Botei tudo assim, gente, porque ele fica puxando, né? E aqui, gente, ó. Tá escurecendo já. Olha que lindo. Fazer a capa com essa coisa aqui. Lindo, 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 gente. Olha. Maravilha, né? Pois é. Tudo limpinho, graças a Deus, né? Pessoal, a gente vai finalizar o vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de avaliar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você tiver mais alguma dúvida sobre o aspirador, pode deixar o que eu vou tirar, tá bom? Não é parceria, não. Eu queria que fosse, né? Mas eu gostei tanto, né? Quis compartilhar assim com vocês. Também tô mega feliz, né, pessoal? Mas é isso, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.